A queda no preço da carne fez com que o consumidor voltasse aos açougues com mais frequência. Tem alguns que até arriscam voltar a fazer o bom e tradicional churrasco. Será que já dá ou ainda tá muito salgado, hein? Olha aqui na reportagem. Dona Carmen diz que precisa ir ao açougue quase todo dia. Mesmo com os preços caindo, ela fala que tenta comprar outros tipos de alimento para economizar. Não tem jeito de correr. Aí a gente põe um frango, né, uma carne de porco. Naturalmente, o mês de janeiro é o mês mais complicado para o consumidor administrar suas contas. Impostos, matrículas escolares e outras despesas típicas desse período do ano acabam reduzindo o poder de compras. Alencar é gerente de uma casa de carne e diz que mesmo com a queda no preço do quilo, o consumidor ainda reclama. Isso porque o aumento do final de ano foi bem maior que a queda de agora. Teve uma queda em média de 10%. Dá para sentir um pouquinho em relação ao que aumentou, mas ainda está alto os preços. Nessa outra casa de carne do setor sudoeste, o dono diz que sentiu um crescimento no movimento nos últimos dias. Rafael acredita que os preços caíram cerca de 10%, mas espera que caiam ainda mais já nas próximas semanas. Como a gente compra o quarto, a vaca inteira, então ela teve uma queda geral. Isso influencia na carne de primeira, na carne de segunda, consequentemente também, niave, suíno, aí vai tendo uma queda geral mesmo. E quem já estava com saudade de fazer aquele churrasquinho no final de semana pode se preparar e colocar o carvão no fogo. Isso porque, segundo expectativas, o preço da carne deve continuar caindo já nos próximos meses, principalmente dos cortes mais nobres. Nos dois últimos meses de 2022, nós tivemos aumento naqueles cortes grilos que são considerados bons para churrasco. O exemplo da picanha, da alcatra, do contrafilé, da fraldinha, da maminha, esses cortes tiveram um aumento substancial nesse período. Já nesse início de ano, nós conseguimos retroagir esses preços ao que eram praticados antes desses aumentos. E na nossa expectativa, que mantendo esse cenário atual, nas próximas semanas, nós esperamos também repassar mais baixas para o consumidor. Com o preço do quilo da carne diminuindo, a dona de casa volta a visitar mais os açougues. E isso, naturalmente, aquece a economia. Luiz é dono de um empório especializado em carnes nobres e diz que o poder de negociação conta muito na hora de oferecer uma carne mais barata ao consumidor. Se tem um preço melhor, a economia vai aquecer. Aquecer o cliente vai comprar mais, com um preço bem acessível. A rouba do boi gordo, que já chegou a R$ 340,00 no ano passado, recuou para R$ 287,00 atualmente. A queda nos preços aparece não somente na carne de gado. O frango, por exemplo, caiu 1,3% nos últimos 30 dias no varejo e deve apresentar retração maior nos próximos dias. Uma vez que a queda no atacado já atingiu 7,62%. A carne suína teve um recuo ainda maior. Pesquisas mostram que a queda no preço da carne de porco é de 17,1%, quando comparado com o dezembro do ano passado. Isso mostra que nós estamos ainda iniciando o ano, mostrando uma questão de aquecimento daqui para frente. Principalmente devido ao anúncio da volta de alguns frigoríficos no estado de Goiás, que tinham paralisado as exportações para a China. Então, três frigoríficos voltaram a funcionar, sendo dois frigoríficos na parte de bovinos e um na parte de avicultura. Que bom, né, gente? Vamos voltar a fazer churrasco, então.